Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes, principalmente da próxima temporada, né, tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, né. Hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra geral, né, sexta-feira, lançamento de nova temporada. E como eu tinha falado ontem pra vocês, possivelmente hoje iria ser anunciado o primeiro teaser da temporada 3. E foi exatamente o que aconteceu aí, mais ou menos, perto das 2 horas e meia da tarde no horário de Brasília, tá. A Epic Games postou esse vídeo aí nas redes sociais com a seguinte legenda. As coisas vão ficar selvagens, né, com selva ali inscrito em letra maiúscula e esse vídeo que vocês conferem agora. Esse mini-trailer confirma, então, pra gente, né, que aquele vazamento estava correto, né, que ele mostrava selva no mapa, né, agora confirmado 100%, né, pela própria Epic Games. Só que uma coisa que me deixou um pouco curioso é que não apareceu o vulcão nesse mini-vídeo, né, e, mano, tipo, se apareceu um vulcão no mapa, é uma parada bem importante, acho que a Epic teria mostrado aí no primeiro teaser já pra gente. Como não apareceu, eu não sei, né, tô ficando meio em dúvida em relação à teoria do vulcão, que é uma coisa que eu venho apostando bastante, né, acho que sim, o vulcão pode ainda chegar no mapa da próxima temporada. Não é confirmado, né, porque ele não apareceu até o momento, né, Mas, enfim, né, vamos ver os próximos teasers, lembrando, né, que já foi vazado que a Epic Games tinha programado, né, um teaser pra ser anunciado hoje, que já foi, que foi esse vídeo aí, amanhã e quarta-feira. Então, né, pode ser que mais coisa seja mostrada pra gente. Inclusive, a gente já pôde ver uma parte do mapa, né, acredito que esse vai ser, tipo, a base central, né, vou dizer assim, da selva ali tudo, com muitas árvores, logicamente, já que é selva. Não dá pra ver 100% ali, né, que aparece, mas essa imagem, como dá pra notar, foi feita por uma inteligência artificial, mano, sim, né, a galera utilizando das novas tecnologias, né, aí das inteligências pra fazer a imagem completa. Ficou bem legal, na minha opinião, tipo, parece realmente bem fiel, né, como que vai ser aí no jogo. Então, comentei a sua opinião a respeito desse primeiro, né, local confirmado agora no mapa da próxima temporada. Uma coisa, né, que o pessoal tá falando é que pode sumir já um certo bioma, né, porque por conta da chegada do bioma de selva, quem sabe, né, outro bioma pode sair, e a parte mais laranja do mapa, né, a galera tá falando que pode realmente desaparecer, porque isso é um fato, né, o mapa, ele nunca aumenta de tamanho, né, a não ser em virada de capítulo, e então, né, como vai chegar o bioma da selva com novos locais, algum local vai ter que sair, né, pode comentar qual você acha que vai ser o escolhido aí pra sumir do jogo. E uma parada bem interessante que a gente pode ver nesse videozinho também, é uma pequena bandeira mostrando um símbolo bem interessante pra gente, que é o mesmo símbolo que aparece em umas barracas que chegaram no mapa aqui na temporada, perto ali das raízes de árvore, tá ligado, que surgiram das rachaduras, né, dos tremores que vem acontecendo na ilha, que é esse símbolo aí da tela. Então, tipo assim, se esse símbolo apareceu nessas barraquinhas aqui da temporada, e apareceu já no mini trailer também hoje anunciado, com certeza, né, tem muita gente apostando que pode ser uma nova organização, né, porque geralmente quando aparece símbolo assim no mapa, é de alguma organização, né, como já aconteceu com a Ordem Imaginária, por exemplo, né, outras também aí ao longo da história do jogo, né, então quem sabe, né, uma nova org aí chegando na história do Fortnite. E outra coisa, é claro, com relação à própria barraca, né, muita gente falando como esse símbolo aparece nas barracas, né, tanto ali no mini trailer como também agora no mapa, né, chegaram perto das rachaduras, faria muito sentido, né, o item da barraca de fato voltar pro jogo, que é um item que, tipo, girou uma certa polêmica, tinha muitos bugs, né, rolando com as barracas, por isso que a Epic Games acabou tirando do jogo, mas, né, de fato combina muito com o tema selvagem, que é o da próxima temporada, então se você curtir as barracas, né, quem sabe o item pode mesmo voltar aí pra loot pool. E olhem só, mas outra coisa bem importante que eu quero falar aqui agora é sobre a skin secreta. O Leacrishina falou o seguinte, que a skin secreta da próxima temporada vai ser uma nova versão de uma skin já existente, né, ele já tinha falado pra gente, eu também, né, comentei com vocês, que a skin secreta não vai ser uma colaboração, né, por isso que o Optimus Prime, ele vai tá chegando no passe normal. E ele comentou, né, que esse vazamento vem aí de uma fonte super confiável. Então, manos, vai ser uma skin já existente, né, uma nova variante dela. A única skin já existente que apareceu no vazamento ali, né, que a gente pode ver quatro skins, é o próprio Miausculo, tá ligado? Que ele aparece lá no fundo, né, com uma versão ali mais de verão e tudo, só que eu acho, né, e muita gente também falando isso, que é bem improvável que o Miausculo vai ser uma skin secreta, porque ele não é um personagem, né, assim como ele foi, tipo, de certa forma importante lá na segunda temporada do capítulo 2, mas ele não era o personagem principal, né, era o Midas e tudo, e o Miausculo já é feito pra não ser o personagem, tipo, principal ali, né, quando se trata de skin secreta, sempre tem uma forte ligação, né, com a história do jogo, geralmente, né, são vilões, são personagens muito importantes, então, o meu palpite é que o Miausculo não é, porque ele geralmente é um personagem mais secundário ali do tema de temporada, tá ligado? O que muita gente tá postando é que pode ser essa nova versão aqui da doutora Sloane, que já apareceu numa pesquisa feita pela época, né, já teve vazamentos confirmando também que a Sloane iria voltar em algum momento, né, porque ela meio que desapareceu depois daquele evento ao vivo, e realmente, manos, ela pode voltar, porque se a gente analisar, essa variante dela tem esse estilo de areia, certo? E uma coisa que muita gente falou já aqui na temporada é que foi atualizado biomas de deserto, né, cactos, coisa do tipo. Não apareceu ali nesse mini-trailer, só apareceu a selva, mas se amanhã tiver um teaser mostrando biomas de deserto também, aí sim, manos, se linkando, né, completamente com essa skin, né, e quem sabe ela pode ser de fato a skin secreta. Logicamente, nada confirmado, mas é uma teoria que a galera tá falando, e se a gente analisar, tipo, skins que já existem no jogo, skins importantes que apareceram na história do jogo, que elas podem chegar na próxima temporada, fica, tipo, entre poucas skins, tá ligado? Ou vai ser a Doutora Sloane, ou vai ser uma nova versão do Midas, né, ou vai ser a nova versão, quem sabe, também, lá da skin da singularidade, ou algo do tipo, né, uma skin que aparecia um pouco menos, talvez. Mas sei lá, tá ligado? A Doutora Sloane faz muito sentido, porque o vazamento já indicaram que ela poderia voltar. Enfim, eu comentei a sua opinião, se essa aqui fosse a skin secreta da próxima temporada, o que você acha disso? Vai ser legal ou não? E pra finalizar, só falando mais alguns detalhes, por exemplo, a Epic Games modificou a imagem do Twitter, colocando essa aí, a gente pode ver que a logo ainda continua com o tema aqui da temporada do futuro, mas, né, com algumas arvorezinhas, né, como se fosse um filtro mesmo, né, de árvores ali, folhas, né, se pós aparecendo. Mesma coisa com o banner, né, continua o tema da temporada, com algumas vegetações ali, né, essa selvinha aparecendo. E também, né, o Mostardão modificou o seu banner colocando essa imagem, que aparece também, né, uma selva ali, lá no fundo, o sol, né, um lago, pelo que parece, na frente. Essa aqui é um pouco mais misteriosa, né, a gente sabe que o Mostardão é um cara misterioso, mas eu acho que também, né, tá dando essa dica de selva pra gente, nada mais do que isso. Não sei o que mais pode mostrar aí nessa imagem pra gente. E também, né, teve esse ícone aqui divulgado, mano, que pelo jeito vai ser o ícone oficial aí do tema da próxima temporada, beleza? Que vai se chamar, né, como falei, selvagens. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, fique ligado que amanhã, provavelmente no mesmo horário, vai ter outro teaser sendo anunciado pela época e vamos ver se vai mostrar, né, outra parte do mapa. Eu tô ainda na esperança de aparecer um vulcão ali, acho que seria bem legal, né, combina com selva, na minha opinião, né, chegar ali tudo meio que na mesma área do mapa, tá ligado? Vamos ver se vai aparecer alguma imagem, um vídeo de novo, né, enfim, se amanhã tiver claro, outro teaser, vou estar compartilhando com vocês aí de qualquer maneira. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau! 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 Tchau!